É a lei da vitória. O esporte em questão é irrelevante. Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird o fizeram na Liga Profissional Norte-Americana de Basquete. John Elwell e John Montana o fizeram na Liga Profissional de Futebol Americano. Elwell levou seu time a mais vitórias que qualquer outro zagueiro na história do futebol americano. Pelé o fez no futebol, conseguindo inéditas três Copas do Mundo para o Brasil. Líderes descobrem uma forma de seus times terem sucesso. Seja em uma equipe esportiva, seja em um exército, seja em uma empresa, seja em uma organização sem fins lucrativos, a vitória é possível desde que você tenha três componentes que contribuem para a dedicação de uma equipe à vitória. Visão unificada, diversidade de habilidades e um líder dedicado à vitória e a elevar os jogadores a seu potencial. E como esses três componentes atuam? As equipes são bem-sucedidas apenas quando os jogadores têm uma visão unificada, não importa quanto talento ou potencial estejam em jogo. Uma equipe não ganha o campeonato se seus jogadores trabalham com objetivos diferentes. Isso é verdade nos esportes profissionais, é verdade nos negócios, é verdade em organizações sem fins lucrativos. Aprendi essa lição no ensino médio quando era calouro no time principal de basquete. Éramos um grupo de garotos talentosos e muitas pessoas achavam que venceríamos o campeonato estadual. Mas tínhamos um problema. Os calouros e os veteranos do time se recusavam a trabalhar juntos. A coisa ficou tão ruim que o técnico acabou desistindo de nos fazer jogar juntos e nos dividiu em dois diferentes grupos para os jogos, um composto de veteranos e outro de calouros. No fim, o time teve resultados péssimos. Por quê? Porque não tínhamos uma visão comum. As pessoas jogavam para seus colegas de classe, não para o time. Também é necessário lembrar que um time precisa de diversidade nas habilidades. Você já imaginou um time de hóquei composto apenas de um goleiro? Ou um time de futebol americano composto só de zagueiros? Uma empresa onde haja apenas vendedores ou só contadores? Ou uma organização sem fins lucrativos, apenas com levantadores de recursos? Ou apenas estrategistas? Não faz sentido. Toda organização precisa de diferentes talentos para ter sucesso. Alguns líderes não conseguem entender isso. Na verdade, eu costumava ser um deles. Sinto vergonha de dizer que houve uma época em que eu achava que as pessoas fariam mais sucesso se fossem mais parecidas comigo. Hoje estou mais sábio e compreendo que toda pessoa tem algo com o que contribuir. Somos todos como partes do corpo humano. Para que esse corpo funcione perfeitamente, precisa de todas as suas partes, cada uma fazendo seu trabalho. Eu reconheço como cada pessoa em minha equipe contribui com suas habilidades únicas e expresso meu reconhecimento a elas. Quanto mais novo em liderança você for, e quanto mais forte sua capacidade natural de liderança, é mais provável que você negligencie a importância dos outros na equipe. Nunca caia nessa armadilha. Lou Holtz, ex-técnico principal do time de futebol americano Notre Dame, acredita na importância de ter bons jogadores com habilidades diferentes. Ele acredita que para vencer você precisa de grandes atletas. Não importa quem seja o técnico. Você não pode vencer sem bons atletas, mas pode perder com eles. É aí que o técnico faz diferença. Em outras palavras, você também precisa de um líder dedicado à vitória e a elevar os jogadores ao seu potencial máximo. Nosso terceiro componente rumo à vitória. A visão unificada não surge espontaneamente. Os jogadores certos com a devida diversidade de talentos não se juntam sozinhos. É necessário um líder para que isso aconteça. É necessário um líder para dar motivação, o fortalecimento e a orientação necessários à vitória. Uma das mais impressionantes histórias de sucesso que conheci é a da Southwest Airlines e de Herb Kelleher, que mencionei quando conversávamos sobre a lei da conexão. Lembram? Aquele para quem os funcionários publicaram um anúncio de página inteira num jornal, homenageando-o no dia do chefe. Pois então. A história de sua empresa é um exemplo admirável da lei da vitória em ação. Hoje, a Southwest parece uma potência em que tudo dá certo. Nas rotas que cobre, ela domina o mercado. A empresa tem uma curva de crescimento constante e o desempenho das ações é extremamente bom. É a única companhia aérea dos Estados Unidos que apresentou lucros todos os anos desde 1973, enquanto outras companhias faliram ou desapareceram. É a única companhia que floresceu depois do 11 de setembro. Os funcionários adoram trabalhar nessa empresa de aviação. O índice de demissões é extremamente baixo e a empresa é vista como a que tem força de trabalho mais produtiva do setor. E é extremamente popular com os clientes. A Southwest está sempre recebendo classificação superior em atendimento ao cliente. Afinal, apresenta a menor taxa de queixas de atendimento ao cliente do setor desde 1987. Dada a posição atual da Southwest, você poderia pensar que ela sempre foi uma potência. Esse não é bem o caso. Na verdade, é um testemunho da lei da vitória que a empresa ainda exista hoje. A companhia foi criada em 1967 por Rowling King, proprietário de uma pequena companhia de transporte aéreo regional no Texas, John Parker, banqueiro, e Herb Kelleher, advogado. Mas eles precisaram de quatro anos para que seu primeiro avião decolasse. Assim que a empresa foi constituída, as concorrentes tentaram tirá-la do negócio. E quase conseguiram. Seguiram-se várias batalhas judiciais e um homem, mais que todos os outros, assumiu aquela luta como sua. Herb Kelleher. Quando o capital inicial acabara e parecia que eles seriam derrotados, a diretoria quis desistir. Mas não Kelleher. Ele continuou na disputa. Continuou a representar a empresa no tribunal, adiou qualquer remuneração legal e pagou cada centavo das custas judiciais do próprio bolso. Finalmente, o caso chegou à Suprema Corte do Texas. O trio venceu e pôde colocar seus aviões no ar. A Southwest, quando começou a funcionar, contratou Lama Mills, o experiente líder do setor, como seu novo presidente. Ele, por sua vez, contratou os melhores executivos disponíveis. E enquanto outras companhias aéreas continuavam tentando tirá-los do negócio, Kelleher e Mills continuaram lutando, nos tribunais e no mercado. Quando tiveram problemas de ocupação nos voos que chegavam a Houston e partiam dali, a Southwest começou a voar do Hobby Airport em Houston, mais acessível aos viajantes por sua proximidade do centro da cidade. Quando todas as principais transportadoras se transferiram para o recém-criado aeroporto Dallas-Fort Worth, a Southwest continuou a voar do conveniente Love Field. Quando a companhia teve de vender um de seus quatro aviões para sobreviver, os executivos descobriram uma forma de os aviões restantes não permanecer em solo mais que impressionantes dez minutos entre os voos. Desta forma, a Southwest conseguiu manter rotas e horários. E quando eles não descobriram outra forma de encher os aviões, foram pioneiros no sistema de tarifas de horário de pico e de fora de pico, dando aos turistas uma enorme redução no preço das passagens. Ao longo de tudo isso, Kelleher continuou lutando e ajudou a manter a Southwest viva. Em 1978, sete anos após ser ajudado a colocar no ar a primeira pequena frota de aviões da empresa, ele se tornou presidente do conselho. Em 1982, foi escolhido presidente e superintendente. Hoje, ele é presidente executivo do conselho. Ele e seus colegas continuam a lutar e a descobrir formas de a empresa vencer. E que sucesso! Uma empresa que, em 1977, tinha um patrimônio total de 22 milhões de dólares e, em 2006, atinge o patamar de 14 bilhões de dólares. É ou não é vitoriosa? O presidente da Southwest, Cullen Barrett, resume o sucesso da companhia numa frase. A mentalidade de guerreiro e a própria luta para sobreviver realmente criaram nossa cultura. O que Kelleher, Barrett e o restante da equipe de liderança da Southwest tem não é só o desejo de sobreviver, mas o desejo de vencer. Líderes que aplicam a lei da vitória consideram inaceitável qualquer coisa que não o sucesso. E eles não têm plano B. Por isso, eles continuam lutando. E por isso, continuam a vencer. Qual é o seu grau de expectativa no que diz respeito ao sucesso de sua organização? Qual o seu grau de dedicação para vencer o seu jogo? Você se apega à lei da vitória quando está em seu canto durante os intervalos da luta? Ou quando as coisas ficam difíceis, você joga a toalha? Suas respostas a essas perguntas podem determinar se você será bem-sucedido ou se fracassará como líder. Se seu time vencerá ou perderá. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da vitória à sua vida O primeiro passo na prática da lei da vitória é assumir a responsabilidade pelo sucesso da equipe, departamento ou organização que você lidera. Deve ser algo pessoal. Seu compromisso precisa ser maior que o dos outros membros da sua equipe. Sua paixão deve ser grande. Sua dedicação tem de ser inquestionável. Você demonstra esse tipo de compromisso? Não. Então você precisa fazer uma autoanálise para determinar se esse tipo de compromisso está em você. Reflita sobre isso. Se não conseguir se convencer a assumir esse tipo de compromisso, ou você está perseguindo a visão errada, está na organização errada ou não é líder certo para a função. Você terá de fazer os acertos adequados. Se você se dedica a liderar sua equipe rumo à vitória, só conseguirá isso se tiver as pessoas certas na equipe. Pense em todas as habilidades necessárias para atingir seus objetivos. Coloque-as no papel. Agora, compare a lista com os nomes das pessoas da sua equipe. Se houver funções ou tarefas para as quais ninguém da equipe é adequado, você precisa incorporar membros ou treinar aqueles que já têm. O outro componente fundamental para liderar sua equipe à vitória é a visão unificada. Faça uma pequena pesquisa informal para descobrir o que é importante para os membros da sua equipe. Pergunte a eles o que eles querem conseguir pessoalmente e peça que eles descrevam o objetivo ou a missão da equipe, do departamento ou da organização. Se você tiver muitas respostas diferentes, precisará se esforçar para transmitir continuamente uma única visão com clareza e criatividade. E isso até que todos estejam sintonizados em uma mesma visão. Você também deve trabalhar com cada membro da equipe para mostrar como metas pessoais podem se alinhar com os objetivos da organização como um todo.